A gente temos infantil, juvenil, adulto, masculino, feminino, tudo pronta a entrega. Aqui você chega e você monta o seu pedido na hora, tá? Aqui a gente vai chamar, tipo um servo e servo. Você chega aqui e escolhe o kit aqui, olha só. Isso aqui é um kit de blusinha, acabou de chegar pra mim. Essa blusinha vai do PP ao GG, olha só. Ela vai do PP ao GG, 100% de algodão, pronta a entrega. Olha só. Aqui é a mostra dela, como tá no cabide. Vamos pô, vou mostrar pro cliente aqui, como ela tá aqui, olha só. Aqui tá aqui, olha só. Aqui é o kit com 50 peças, assim. A referência desse kit é 3.500, olha só. O kit com 50 peças... Vai sair 12 reais. Vai sair 12 reais a peça, vai sair 600 reais o kit, olha só. Ah, se tem um gostei, tem mais. Pode escolher aqui, olha só.